A CIDADE NO BRASIL Visita o Arte e Pedra, serás aconselhado pelo amigo João Bem amigos, cá estamos aqui no Pico da Urze Estamos hoje ao dia 19 de novembro de 2022 Mas esta gravação foi feita em ali mais ou menos para o dia 25 de maio Isto foi gravado em 25 de maio, vejam lá, e agora é que vou meter quase no fim do ano Bem, isto foi pelas festas do Pico da Urze E cá vou eu aqui a caminho, vou ali acima à Senhora da Penha Lá em cima já está o meu amigo António Nunes Que veio dos Estados Unidos para fazer uma festa Depois de muitos anos que ele foi mordomo Ou foi mordomo aqui das festas E agora voltou Juntamente com os seus primos Para fazer uma festa Novamente para ser mordomo Olha, e cá estamos aqui na Senhora da Penha Como podem ver tem ali uma cruz Quer dizer que há ali em cima uma irmida Há ali uma cruz meia partida E estamos aqui, ali um portão em ferro Cá está a canada da Penha de França E são os degraus já muito antigos E já tem muito ano, muito ano E eu estou-me a recordar que isto aqui Com certeza nos tempos do Sr. António Nunes Digamos, isto há 60 anos atrás Há 55, 60 anos atrás A rapaziada vinha para aqui brincar Com certeza para essas quintas Isto era muito diferente E devia ser maravilhoso Essas brincadeiras aqui para cima Essas quintas, as frutas A alegria dos rapazes aí Andar para trás e para a frente Embora uma vida mais pobre Mais difícil Não havia as tecnologias Nada disto que há hoje Nada, mesmo nada Era cozinhas da terra Era os lumes de lenha Era a lenha Ali o mirante Mas havia alegria Para já a alegria da idade Das crianças do nosso tempo A alegria de correr e brincar por aí A alegria dos amigos De amigos que se fazia para a vida toda A saltar cerrados e quintas por aí Comer umas frutas Andar aí atrás dos moelros Dos linheiros E sei lá E sinto saudades daqueles tempos Apesar das dificuldades Da pobreza Da pouca comida que havia Alguns tinham mais uma cozinha Outros menos Mas havia amizade entre as pessoas É o que muita gente diz hoje E é verdade Mas o Sr. António Nunes Um grande homem que está na Califórnia Que tem lá a lavoura E tem a... Tem gado bravo E tem uma grande colação Dizem que é a segunda maior colação do mundo De chocalhos Olha aqui Esse portão Esta quinta Isso ia por idente A mão de guiar a São Carlos Já me disseram Isto por idente Isso devia ser uma maravilha Isso devia ser lindo Tudo trabalhado Frutas Em si Bem Bem Como eu estava dizendo O Sr. António Nunes Já está na América Já há muitos anos E é na Califórnia Tem lá o seu gado Tem a sua vida feita Mas sempre com grande amor Sempre com grande amor À sua terra Ele é natural aqui do Pico da Urza E voltou depois de vários anos Ele tem vindo Vem quando cá Vem quando vem cá Mas para fazer festa Foi pena E agora passando esse tempo Foi pena O Sr. António trabalhou muito E mais seus primos aqui Neste ano de 2022 Esforçou-se bastante Ainda se fez muita coisa Mas o tempo a que não ajudou nada O tempo foi um tempo ruim Um tempo de chuva E sabemos que Sem tempo bom Estraga uma festa Foi pena Mas a vida é assim Mas o esforço está O amor à terra está Esforçamos-se bastante Mas o tempo não ajudou Essa é a verdade Mas Olha e cá estamos Cá estou eu aqui Já a subir Neste lugar aqui histórico Já quantos passaram aqui Dos nossos antepassados Paz, avós, bisavós, trisavós E já há quantas pessoas Faz-se aqui uma procissão também Em setembro Quando é a procissão da Serreta Aqui também se faz uma procissão A pena isto estar no estado em que está A pena Aqui a freguesia de São Pedro Devia haver aqui uma concertação Entre o privado e o público Isto até era um lugar Um lugar bom Para Para vir aqui o turismo Era uma mais-valia É um lugar mais Outra Isto é como muitos lugares Temos perdidos Como a gente diz A destelagem da Serreta E este também É um dos lugares perdidos A pena Tantos lugares perdidos Que podiam ser aproveitados Hoje em dia Pelo turismo Que toda a gente fala no turismo Mas é preciso ter lugares Para o turismo visitar E saber um pouco da história Da nossa Terceira Bem Um bem-hajo ao Sr. António Nunes Grande homem Grande homem Da Ilha Terceira E que está na Califórnia Um homem da ação Posso dizer que o Sr. Nunes Um homem bom Um homem que se pode contar Um homem daqueles tempos antigos Mas que Que está Sempre atualizado Um homem da ação Um homem que Apá, que a gente gosta dele Aquele homem poeiro Um homem que a gente pode contar com ele Bem-hajo ao Sr. António Olha, cá está ele Cá está ele aqui Em cima desses muros A recordar Os seus tempos de criança Os seus tempos de infância E o Sr. Como eu digo Está aqui Para as festas Do Pico da Urso E estou agora em novembro Vamos recordar Então aqueles meses passados Vamos falar com o Sr. António Nunes Bem-hajo Sr. António Um grande abraço Até à Califórnia Bem amigos Cá estamos Mais um bocadinho Aqui a falar Com o Sr. António Nunes E viemos aqui À Senhora da Penha Aqui no alto Aqui do Pico da Urso A gente daqui Embora tenha aqui Algumas árvores Já que Não nos deixam ver Bem a paisagem Mas a gente daqui Avista aqui O Posto Santo Avistamos A nossa cidade de Angra O nosso património mundial Avistamos aqui O Pico da Urso E cá estamos Sr. António Com certeza Que o Sr. Ao estar agora aqui O Sr. Foi aqui que nasceu Foi aqui que se criou São muitas recordações O Sr. Quando era rapazinho novo Vinha para aqui Com os seus amigos Brinquear Andar Vinha um pé por aí acima Não é? Vinha um olho Vamos até à Senhora da Penha O Sr. que me diz Sim Eu Rapaz De Pechichinho Começámos A gente vinha para aqui Brinqueava aqui Vinhamos aqui à festa Que era a festa Da Panha de França Que esta festa Era feita sempre No dia da Serreta E no dia da Lapinha Sempre Sempre nos mesmos dias Em Setembro Em Setembro No dia Na segunda semana de Setembro Sempre Sempre nestes dias Batia sempre Em Serreta E Lapinha Hoje faz aqui Uma processão Faz aqui uma processão Vai daqui até lá baixo Ao Pico da Urso Lá Ao prédio Do São Baldaia Lá em Baix E arredeia E vem para cima Até também Eu talvez tinha uns Seis, sete anos Eu e com duas primas Minhas Que estão no Canadá Que por acaso estão Hoje aqui na festa De Pico da Urso Virem à festa A gente fomos No Império Fizerem um altar De Nossa Senhora de Fátima E a gente A receber Nossa Senhora de Panha de França Depois de Trunho E talvez tinha uns Cinco, seis anos Ó São Nuno A gente agora vê isso aqui Já muito diferente Mas isso naquela altura Isso era Quintas, pomoares Isso devia ser Um lugar muito agradável Essa gente aí Que as suas inchadas Já iam se acharem A cavarem Nesses pomoares Hortas, fruta Com taqueira Não era? Vinhas Sim Isto aqui Dava tudo Castanhas Nespras Vinhas Era um lugar Da bondócia Um lugar da bondócia Esta quinta aqui Pertence ao Pertence ao Ao Sobadaia Que vem a ser O pai do Do Sr. Gaspar E hoje Parece que é De uma filha Isto era uma quinta aqui Que trabalhava aqui Cinco, seis anos Todos os dias Tinha uma das melhores Adegas que havia Aqui na nossa ilha Tudo feito em tijolos E tudo Faziam vinhos Homens da rebarinha Que vinham a pé Para aqui Ganhavam 20 escudos Não é com o tempo Vinha a pé Para cá e para lá Era uma quinta Toda muito bem amanhada Hoje está tudo desprezado Já venderem muito Desse prédio Para fazer casas Há muitas casas Aqui em baixo Feitas nesse prédio E está tudo Muito diferente Esse lugar aqui Aqui no Pico da Urso Viviam mais de quê? Era das quintas Das próprias quintas Na hora De vinhas Sim As pessoas Viam das quintas E eram tudo Pessoas que tinham Conquê E pessoas que vinham Que vinham na cidade E tinham as suas quintas Para vir aqui Para São Verão Porque isto fica Muito abogado a São Carlos Eu vi para aqui E vi para São Carlos Era igual Era igual Não é? Portanto Tem mesmo aquela configuração Desses lugares Com muito arvoroedo Essas quintas Isso quer dizer Era digamos que Um buraco também Igual a São Carlos É igual Porque isso pertence mesmo a São Carlos Pertence a São Pedro Muita gente A gente fala O Pico da Urso Pico da Urso Muita gente não sabe Não passem aqui Passem em São Carlos Mas não passem aqui Mas isto é o mesmo que ser Pico da Urso É o mesmo que ser São Pedro Vinha a ser Pico da Urso Pico da Urso Bicas E São Carlos Era um lugar Um lugar Pertence tudo a São Pedro E ainda pertence A São Pedro Embora que já se mandarem a fazer São Carlos Fazer um lugar Diferente Diferente Pode ser uma freguesia Mas não consegui Isso é até das maiores freguesias de Angra Não é? São Pedro Sim São Pedro Tem cinco impérios do Espírito Santo É uma freguesia muito ao pé da cidade Apegada à cidade E não é uma freguesia de muita gente Hoje em dia Tem muita gente até de fora Casas à renda Não é nada o que era Mesmo isto aqui Não é nada o que era Este alvoroide É uma pena Isto está dessa maneira Mas não sei se é culpa também Da junta de freguesia Que sabia opor a isto Que o turismo devia vir aqui Isto é uma coisa histórica Esta ermita foi fundada Em 1772 Isto de meio tempo Isto estava tudo limpo Este tem aqui 74 graus Tudo em pedra Tudo em Como é que eu vou dizer? Em cantaria Em cantaria Tudo em cantaria Hoje está tudo perdido Mas eu lembro-me disto De ser tudo barrido Isto é um lugar histórico Isto é um lugar bastante E bonito Que se estivesse aqui bem cuidado Era também Até uma mais-valia para o turismo E devia ser cuidado Exatamente E uma valia para a nossa ilha O turismo gosta muito disso O turismo vindo aqui Não come quase nenhum aqui do céu Exatamente E lembro-me que eu era bem pequenino Eles portaram aqui Estes dois foróis Que iluminavam a ermida A ermida Hoje está tudo aí Isto aqui se fosse agora Dois foróis Dois foróis À noite A gente da Da Silveira A Silveira também pertence A São Pedro A São Pedro Da cidade Via-se a ser a ermida Hoje A gente Só quem vê esta ermida É quem sabe que ela está aqui Se não souber que ela está aqui Ninguém sabe Ninguém sabe Então A Salve Verde está aqui Todos os dias a crescer E atrapalhar a ermida Um mal Um mal entendimento Um mal entendimento Que as pessoas Não se unirem Entre uns e outros E assim E as coisas vão caindo E as coisas vão caindo E o ser humano também Que a sua atitude Também vai caindo Exatamente Os seres humanos Não deixam fazer Não fazem Nem deixam fazer E eles próprios Vão caindo Na sua mentalidade E nas suas atitudes Porque não Não querem Nem querem que os outros façam Exatamente É uma pena Por causa que as pessoas Hão de pensar Que uma mão lava a outra E as duas Lá vêm a cara Ó São Nunes O Senhor então Viveu aqui Até os 17 anos Emigrou Fez lá a sua vida A gente já Todos já conhecem O São Nunes Mas o Senhor Nunca esqueceu O Senhor é um homem Que levou no seu coração Essas tradições Como já se diz Se fez Aos 15 anos Foi mordomo Aqui de uma festa Mas o Senhor Lá também na América Também foi mordomo Já de Várias festas Grandes festas Sim Eu fui mordomo Das duas maiores festas Da Califórnia Em Thornton Em Thornton E Gastinhas E Gastinhas Eu sou a única pessoa Que já fui Até hoje Mordomo das duas Muita gente Já foi mordomo De uma ou de outra Mas é Como é que eu vou explicar Uma coincidência Coincidência Já fui mordomo das duas Em qualquer um Aqui meti Eu se mantei a fazer o melhor Eu não quero fazer melhor Que ninguém Mas quando eu me meto É para fazer bom Por causa que A pessoa que faz mal Dá mais trabalho Fazer mal Que fazer bom Porque quem faz bom Faz só uma vez E quem faz mal Tem que fazer duas vezes Ó São Nunes O senhor saiu daqui Mas sempre que aquele amor Às suas tradições E meteu-se sempre lá Em coisas Não é? Da nossa terra Valorizou-se sempre Nos Estados Unidos As nossas tradições O senhor podia dizer assim Olha vou para lá Vou tratar da vida Vou ganhar dinheiro Para a América E a terceira lá Uma vez ou outra Não O senhor mete-se nas coisas Sim Eu sempre Fui para lá Sempre pensei Na nossa terra Sempre pensei Na nossa terra E estou lá Estou sempre a pensar Na nossa terra E quando Todas as oportunidades Que posso vir cá Vem cá Agora vem mais vezes Porque a vida está melhor O senhor já veio cá Muitas vezes não? Sim Já vim cá Talvez umas 26 vezes Mais 26 vezes Desde que foi para lá Desde que foi para lá E depois Tenho vindo cá Ultimamente mais vezes E gosto sempre de fazer as coisas À maneira da nossa terra Também tive sorte De ter uma mulher Que tem-me ajudado muito A sua esposa também gosta Dessas tradições Gosta de se meter nisso também Podia ser uma pessoa Que não é de classe Mas ela gosta Sente também isso E ela sente E quer fazer tudo À moda antiga E é uma mulher Que gosta muito Das coisas antigas Ela gosta muito De tigelas antigas De coisas antigas E eu gosto De escoalhos Já percebeu? Depois a gente A coisa com um Uma com a outra E então ela puxa sempre Para fazer coisas antigas Quando fizemos O bodeleite de torta Foi tudo à moda antiga Quando ela se meteu em Gastins Ela mais um rebelde de Santa Barba Fizeram um bodeleite Tudo a pichar À moda da terceira E penso-me que o nome O bodeleite era As tradições da nossa terra Os moedos todos Uma coisa E também tive muita sorte Com as minhas filhas Tenho três raparigas Mais moça Tem 30 anos As outras Têm 32 E 34 anos E elas se envolvem Envolvem muito nisso E aí As suas filhas também gostam 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 muito E a gente está aqui Elas vão fazer parte Da aqui da festa Elas oferecem Os seus festuários À moda antiga Para representar Aqui o bodeleite E aí Só Nunes Portanto Vai haver aqui também Agora segunda-feira Dia 30 Vai-se fazer aqui Um bodeleite grande Lá está A tal envolvência Da sua família também E vai-se fazer Esse bodeleite E depois vai ser Porco no espeto Também à tarde Não é para toda a gente Que queira aparecer Vai haver comida e bebida Para toda a gente Quer dizer Quantos dias foi De festa aqui São 11 dias de festa 11 dias de festa Sempre com Com novidades Isso é para recordar Há 51 anos Quando o senhor foi mordombo Sim Há 51 anos Foi mordombo Foi 8 dias de festa Foi uma festa muito forte E a gente está A fazer isso E tenho muito a agradecer Às pessoas da América Da Califreona Que me ajudaram muito Criarem lá Ofereceram 25 Cabeças de gado Para aqui Ah ofereceram o pessoal Lá de fora Ofereceram 25 25 vacas Aham E eu arranjei aqui E eu arranjei aqui 25 viadores Para criar 25 cabeças 50 cabeças de gado 50 cabeças de gado Portanto metade deles Foram lá Do pessoal da América Exatamente Que colaboraram Com o senhor Nunes Exatamente Porque sabem que o senhor É um homem do povo E também lá Eu ajudo lá Passa na minha casa 40 fechas por ano Exatamente E eu ajudo a todas E então Uma mão lava a outra Como se costuma dizer Exatamente E as duas lavem a minha cara E tenho muito a agradecer Às pessoas lá da América A pessoas que querem me ver cá E por problemas de saúde Não puderam ver Não puderam me ver cá Um foi o João Pires Que é um grande amigo Quero me ver cá A sua esposa Estava doente? Ficou doente Estava doente O João Martins Mais a sua esposa Querem me ver cá também E com a doença Não podem me ver cá Vêm meia dúzia de amigos Já chegarem cá E outros estão para chegar Aqui para a festa E a gente tem a agradecer Ao senhor Espírito Santo De ter dado essa força E tudo E a gente Não há ninguém Que faça uma festa sozinho A gente somos nove Nunes Esta festa é dos Nunes Esta festa não é Embora que algum pensou Isto é a festa do Amarcano Isto não é a festa do Amarcano Isto é a festa dos Nunes Uma comissão que se juntou Neste caso a família Nunes A família Nunes E está todos a remar Para o mesmo sítio Exatamente E não há ninguém Que possa fazer uma coisa sozinho E a gente está Está a correr muito bom Oxalá corra Até ao fim Dessa maneira Tenho muito a agradecer Ao pessoal de lá E ao pessoal de cá O senhor António Nunes Está sempre de sorriso aberto Para vos receber Mas não é o senhor António Nunes É os nove Nunes Os nove Nunes Somos nove Nunes Estamos todos A trabalhar Para o mesmo monte E isto não é para fazer Melhor que ninguém Mas é para fazer bom Exatamente A minha intenção Cada um faz o que pode E dá o que pode E o senhor vai dar o máximo possível Para comemorar 50 anos depois Exatamente Mas isto é tudo como um trabalho Não se faz nada sem trabalho E não há nada cá Só o que cai de soebo Só o que cai de soebo é a chuva E aqui tem caído bastante chuva E naquela fórmula Não cai nada Não cai nada Não cai nada Mas é com trabalho Mas a gente tem que fazer O trabalho Que é que é que é Ainda bem que há homens da ação Ainda De antigamente Aqueles homens dos anos 60 Que são rios Com a ferra Com a iaço E ainda se metem nisto Com esta Com essa força E com esse entusiasmo A gente vê o Sr. António E os seus primos Pessoal que Pronto Sem essa gente Sem esta ação Não se faz nada E para as nossas tradições A nossa festa Uma ilha festeira Como a nossa E para manter a sua tradição Tem que haver sempre gente Para avançar e fazer coisas Eu não acho Exatamente E agradeço a todos E agradeço a todos Os nossos amigos Da Calfeona Que estão lá E das ilhas todas E tive ofertas de gado De São Jorge E da Graciosa Mandaram-lhe um guado para aqui Que não é Não é assim Muito Isto quer dizer Que o Sr. é um homem Que marca Que eles gostam de si Que o Sr. trabalha E que quem trabalha Merece E que eles conhecem Se não fosse o Sr. António Nunes Eles ainda faziam isto Exatamente Eles fazem isto Porque sabem Que o Sr. é um homem Que podem contar Com o Sr. também Esses homens Não vou mencionar O nome deles Mas esses homens De São Jorge E da Graciosa Até me agradecerem De ter pedido a eles Para criar gado E no fim Eles não quiserem Que pagassem o guado Oferecerem o guado O guado foi oferecido Veio de São Jorge E da Graciosa O guado oferecido Obrigado a todos Amigos Obrigado pessoal Da América Do Canadá E das nossas ilhas E de todos os lugares Que também colaboraram Aqui nessas festas Ajudaram o Sr. Nunes E vocês ajudaram o Sr. Nunes Vocês conhecem O mestre António Nunes Vocês sabem Esse homem E quem é E como é que ele é É um homem Que também Que trabalha Para a comunidade E trabalha Para a sua freguesia E para todos os lugares Que lhe pedem É um homem Que não vira a cara a nada E por isso Também tem os seus amigos Que colaboram com ele E que lhe ajude E também quero agradecer A duas primas Virem de Canadá Aqui à festa E vem um outro primo Que faz parte da comissão Que vive no Washington Também quero agradecer Dei-lhe convidado E ele está aqui A fazer parte da festa E é assim amigos E fica aqui Essas recordações E agora vou Tirar aqui um retrato Eu e o Márcio O Sr. António Nunes Aqui do alto Da Senhora da Panha E já sabem como é Apareçam aqui No Pico da Urso São 11 dias Maravilhosos de festa E o Sr. António Está aqui De braços abertos Com sorriso Nos lábios Para vos receber a todos Um abraço a todos Fiquem bem E fiquem na graça de Deus Por todo o mundo Foi aqui que nasceu Foi aqui que se criou Aos 15 anos fez festa E agora voltou Imigrante na América Mas seu coração encerra Não me esquece um segundo A sua querida terra Tem esta gente Estão em ação Pela sua terra De alvo e coração Gente pesada Que antiga surge Linda e amada Do Pico da Ursa Tem esta gente Boa hospitaleira Que faz a festa Na nossa terceira Gente leal Com alegria Que linda festa Da nossa ilha Deixo um abraço A velho e a novo Vos agradeço Meu lindo povo Com alegria E emoção Levo comigo Todos em meu coração Te sabe como é que sabe Um abraço de saudade Deste amigo da terceira Peçada Te sabe como é que sabe Um abraço de saudade De este amigo da terceira Terenceira Pelo menos abenço Te sabe como é que sabe E que sabe